Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui mais uma moeda que disparou o valor. Já está em R$ 800,00 como valor de referência. Mas vale muito mais. Será que você tem essa moeda? É isso que eu vou mostrar para vocês aí. Mas antes, você que não é inscrito, está convidado a se inscrever no canal. Está convidado a se inscrever no canal. Eu ia falar Natal, mas está bom. E ative o sininho para que vocês sejam avisados aí. Vídeos no canal tem todos os dias e dicas. O canal tem mais de 2.400 vídeos gravados durante oito anos, passando dicas aí, mostrando para vocês as moedas. Antigamente a gente mostrava mais cédulas antigas. Muita gente que tem curiosidade de saber dólar, réis, patacão. Mas o sucesso está em todo mundo ter o alcance de pegar uma moeda que a gente mostra aqui no canal. As moedas que circulam, pessoal, tem várias moedas circulando aí que tem anomalias e erros. Eu estou falando muito em anomalias e erros porque são as mais aliosas. Às vezes você pega uma moeda achando que é uma moeda normal, né? E ela tem alguma anomalia e você perde aí um dinheiro aí de ajudar muito, né? Então é isso que o canal mostra todos os dias. Então se inscreva, ative o sininho, deixe um like, compartilhe o vídeo do canal. Ajuda o canal a crescer e para melhorar mais ainda aí moedas. Para me trazer mais coisas, novidades aqui, né? Comprar umas moedas aí e mostrar aqui para vocês. Mas quando eu não tenho a moeda, eu mostro dicas aí, sempre baseado em catálogos. Então hoje eu trouxe para vocês aqui a moeda de um real das Olimpíadas, mascote, tom, oitocentos reais. Você tem ela? Ah, eu tenho ela. Então muita gente acha que os oitocentos reais é uma moeda comum. Não. A comum, pessoal, igual essa aqui, vale dez a quinze reais por flor de cunha, que são moedas que nunca circulou. Mas com essa anomalia que eu sempre falo, todo mundo sabe, eu tenho que passar para vocês aí as dicas aí. Sempre atualizando os valores aí, para vocês não perderem aí um negócio bom aí. Invertida, reversa invertida, trouxe oitocentos reais. Esse valor disparou. É igual ao valor da Vinícius, né? Tom, mascote, para o Olímpico, né? Tiragem, vinte milhões cada modalidade. Trouxe o valor de oitocentos reais, reversa invertida. É muito fácil, pessoal, você pegar uma moeda e girar ela horizontal e o outro lado vier de ponta cabeça. Quer ver? Vou mostrar a moeda para vocês, se tiver no jeito aqui que eu nem sei. Reversa invertida. O que é reversa invertida? Vamos ver se é essa aqui. Isso aqui é uma reversa invertida. Olha lá, isso aqui é uma reversa invertida. Todas as moedas que você der um giro e a figura do outro lado vier assim de ponta cabeça é reversa invertida. Então, para essa moeda, o Tom, né? Que é das Olimpíadas, o valor dela é oitocentão a mil. Se você tiver ela, parabéns aí. Não é difícil vender, pessoal. É só anunciar e ter paciência e você consegue. Muito obrigado pela atenção, pela visita. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até os próximos vídeos. Valeu! E até os próximos vídeos.